O show vai começar! E... É o jogo aqui que eu vou curtir É aqui que eu vou assistir Com narração profissional Depois tem os melhores momentos Com certeza E a análise do jogo final Aonde isso, gente? Aonde? No S.V.C. No S.V.C. No S.V.C. Aqui, ligadinho com a gente No S.V.C. 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 Vai administrando Belo drible de Furtado Tem a chance Tubarão pra Furtado Belíssimo gol! Gol! E é do Grajaú Coutrin Club Cai o primeiro zero No placar numa jogadaça de Furtado Matheus Anota o primeiro gol pro Grajaú Para o fim do jogo Por enquanto vitória De virada da equipe do Elenico Por 3 a 1 Biel Sampaio antecipa Deixa-se do gol! Gol! Laço! Gol! E é do Graja! Biel Sampaio! Camisa número 5 Um petardo de fora da área Vem trocando o passe A equipe do Grajaú Coutrin Club No seu campo de defesa Matheus A bola vai sobrando com o Elenico É travado pelo pitch Tem escanteio pro Elenico Autorizada a batida E a bola vai embora Furtado A lateral que favorece a equipe Que vai vencendo de virada Por 3 a 1 O goleiro Dom O goleiro Dom vem participar Da jogada Erro na saída de bola Furtado! Quase, quase, quase Pega o goleirão Dom Fora do gol! Bola vai passando por todo mundo Não passa pelo Max O Max tem preso Cortado pra tápia Tem sentimento direto pra área Na trave! Quase, quase Rafinha diminui Arthur César Tentava fazer a ligação Passa por todo mundo Autorizado o Tubarão na bola Na trave! E agora pode ter contra-ataque Igor! Na marcação dele o Tubarão Tubarão com ela Limpa ali a marcação do Luiz Gustavo Tem a chance do chute! Dom deu rebote De novo o Dom! E quebra a bola Antecipa o Matheus Matheus Vem trazendo ela Tem a chance do chute direto! Passa que passa! Novamente Duarte Consegue achar Marcelinho Belo drible Tem a chance de vir E aí vem pra fora É mais um escanteio do Graja E vai ter mudança Entra tápia no jogo Tá sentindo ali o Arthur César Tá sentindo ali o Arthur César Vem vindo a equipe do Grajaú Duarte A bola mais atrás Pitch Tem o chute A bola vai pra fora Merda 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 Volta aqui do outro lado com o Damaceno Puxa para o meio, tem a chance Olha o chute direto e a bola vai para fora Arthur César Na barreira ali, o Igor e o Arthur César Autorizado o Tubarão na bola, direto o defendidor A bola está viva Damaceno, tira a calma O Arthur Leandro já esqueceu que é goleiro Está lá na área, bola direto A bola vai vindo, tira Vamos aqui com um dos destaques da equipe Do Grajau Country Club, Tubarão Vocês saíram na frente, tomaram a virada Mas a segunda etapa foi toda de vocês O que faltou para vocês empatarem E de repente até ter saído com a vitória Pô, faltou um pouquinho só de raciocínio Mas está bom, pelo menos A gente está classificado Mas vamos continuar jogando com a vencer das aéreas Perfeito, vão vencer as próximas partidas? Sim Quer mandar beijos para alguém? Para o meu pai e para a minha mãe Perfeito, parabéns pelo jogo Vamos aqui com mais um destaque da equipe do Grajau Country Club Vocês saíram na frente O que faltou para vocês buscaram o empate e de repente a vitória? É, faltou aproveitar a oportunidade, né? Tipo, por causa que eles aproveitaram mais oportunidades E saíram de ter a volta Perfeito, vão vencer os próximos jogos? Vamos Perfeito, quer mandar beijos para alguém? Quero dar para o meu pai Se quiser, estar nos meus jogos Não pode estar aqui hoje O meu vô também e para a minha mãe Perfeito, parabéns pelo jogão de hoje, hein? Fala, jogador, beleza? Faltou muito pouco para vocês empatarem O que faltou durante o jogo para vocês empatarem Ou de repente sair com a vitória? Porra, faltou tapixar um pouco mais ali na finalização Tipo, marcar os chutes dele e correr para o abraço Perfeito, está feliz com o seu desempenho hoje? Sim Vamos vencer os próximos jogos? Vamos com tudo, porra Com vontade de vencer para cima Perfeito Quer mandar beijos para alguém? Mandar um abraço para alguém? Para a minha mãe que não está aqui Perfeito, parabéns pelo jogo de hoje, hein? Estamos aqui com o goleirão Max Começou a partida Max, vocês saíram na frente, tomaram a virada O que faltou? Vocês quase buscaram o empate Faltou o que para vocês saírem com o empate E de repente com a vitória? Dá toque E ajudar o time Perfeito, vamos vencer os próximos jogos? Está feliz com o seu desempenho? Sim Quer mandar beijos para alguém? Minha irmã, Carol Perfeito, parabéns pelo jogo de hoje E vamos para o nosso chão do intervalo E você que está aí Não sai E veja quem faz o nosso canal Crescer cada vez mais Aproveita, se inscreve, deixa o like Isso ajuda demais E vamos para o nosso patrocinador oficial Amor Investimentos É um escritório de assessoria Focado em clientes de alta renda Empresa é credenciada na XP Investimentos Focando em um atendimento excelente Para seus investidores Entre em contato pelo site Que está na sua tela O seu patrimônio merece a nossa expertise E agora vamos agradecer Nossos apoiadores O mais novo centro de ginástica artística Madre Pérola Que é uma corretora de seguros em geral Com melhor atendimento e melhor preço Entre em contato 21-197-002-9370 Ou pelo Instagram Arroba Madre Pérola Corretora Conheço o Dom Diego Colégio Mais novo e de melhor ensino Na zona oeste do Rio E com preço que cabe no seu bolso Ele fica próximo ao centro de Santa Cruz Entre em contato 21-978-909955 Ou pelo Instagram Que está na sua tela E claro Vamos conhecer nossos parceiros A Artitura é a mais completa empresa Pra você organizar sua viagem De uma forma rápida E prática E com melhor preço Então entre em contato 21-991-827-32 Ou pelo Instagram Arroba Arte Ponto Eeeh Ponto Turismo Home Studio Leandro Onde você pode fazer a sua gravação Com a melhor qualidade Com preço, camarada Mais informações pelo contato 21-965-474928 Ou pelo Instagram Arroba Arroba Estúdio Leandro Underline Oficial Eu sou inseguro Eu sou imprudente Consultor Todos os tipos de seguro Em um só lugar Entre em contato 21-992-3437-88 Ou pelo Instagram Arroba Prudente Consultoria E temos também Nossa distributora Oficial Lá Tops com Samba Onde você pode personalizar O seu produto Com a melhor qualidade Entre em contato 21-985-2641-00 Pelo Instagram Arroba Tops do Samba Delane E temos pacotes Especiais para você Etenizar O lance do seu filho E um super DVD E claro Feche seu pacote Com a melhor e mais completa transmissão Onde você terá seu evento No canal Que mais cresce no Brasil E pra fechar Você pode nos ajudar Na nossa cobertura Carnavalesca Assinando e sendo membro Folia por apenas 1,99 por mês Ou ajudando no Pix Que está na sua tela Ou menos Onde você tem Que quer Onde você tem Que quer Onde você tem E o que os A gente tem Que quer Onde você tem A CIDADE NO BRASIL